Música Estamos aqui na Polícia Militar para saber então das últimas ocorrências aí registradas aqui no nosso município de Conis. Ao meu lado, PM Alessandro. PM teve uma moto aí recuperada de um assalto a mão armada. É isso? Conta pra gente como que foi. Isso, e a noite de quarta-feira teve um assalto a mão armada aqui no bairro Garça, né? Onde dois suspeitos assaltaram a motocicleta de uma senhora e no sábado, por volta das 4 horas, 5 horas da tarde, a gente foi receber uma ligação do proprietário do veículo que ele estava passando na Vida 2000 e reconheceu a sua motocicleta que estava estacionada em frente a um salão na Vida 2000. Mesmo a moto, ele já tinha descaracterizado a moto, tirado várias peças da moto, só que graças a Deus o proprietário conseguiu identificar a moto. De imediato a guarnição deslocou até o local e constatou que realmente o veículo era dele. E fizemos a prisão do suspeito que também estava no local, inclusive dois menores de idade. Nós caminhamos ele aqui para o quartel, foi feito o boletim de ocorrência e fomos informados pelo suspeito que havia mais dois suspeitos envolvidos no assalto, sendo que conseguimos localizar um e o outro que estava com a arma não foi localizado. Há alguma suspeita de quem seria esses ladrões aí? Sim, nós já foram todos identificados, três menores que estavam com o veículo foram encaminhados para a delegacia civil e agora estamos à procura do outro que nós também já sabemos quem que é. Diretamente da polícia militar com a imagem de Josué Santos e Cristiane Costa para o Cidade Agora.